Muito bem, o que a gente vai falar hoje? Muita gente está no supermercado e tem as pegadinhas no supermercado. Emílio, não sei se você faz compras, geralmente você é obrigado a fazer compras no sentido anti-horário. Anti-horário, por quê? Porque no sentido anti-horário você demora mais tempo, então essa é uma das táticas. Segunda tática que eu anotei aqui, põe aqueles produtos de vários, o mesmo produto com várias embalagens de tamanhos diferentes, porque aí é difícil você saber qual que vale a pena, geralmente você leva o maior. Também, eu não sei se você já percebeu que os vegetais, as frutas ficam na entrada. Na entrada do supermercado. E eles às vezes botam em caixotes para parecer mais fresco, às vezes o cara dá uma borrifada de água. Em técnicas. Mas por que é isso? Não só para parecer saudável, mas quando você começa comprando as coisas ditas saudáveis, você se liberta mentalmente para meter o pé na jaca e comprar um monte de coisas. Isso é um estudo. Isso é um estudo. São vários estudos de um autor que eu gosto muito, que é o Martin Lindstrom. Ele é norueguês, tem vários livros. Ele é um cara que estuda só isso, consumo. Também a música. Músicas mais lentas fazem com que você... Ande mais devagar. Mais devagar. Fique mais tempo. Para se gastar mais. E por fim, tem outras coisas, mas por fim, quando... É que nem você já trabalhou com mídia impressa, Emílio. Na parte direita da revista, normalmente é o que é mais caro na publicidade. Então você tem a revista, do seu lado direito é o mais caro. Quando você anda no corredor, nesse sentido anti-horário, do lado direito do fluxo, são os produtos também mais caros, com maior margem para o supermercado. Só um complemento, Samir. Falam que é uma cagada, você ir com fome no supermercado também, né? Você vai comendo, abrindo pacotinho. É porque a direita vai demais. Com fome, que criança fica, olha mais nas prateleiras de baixo. Isso é um pouco mais manjado, mas... Isso é muito manjado. A manteiga que me passou. Ele falou coisa que todo mundo sabe.